Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Antes de mais peço-vos que deixem o vosso like, subscrevam para mais vídeos de pesca. Vou tentar fazer um pouco de LRF, desta vez de margem, tentar encontrar uns robalos, umas bailas, agora no início do dia. Vamos ver como é que nos corre. Então, vamos lá. Aí está. O nosso primeiro pacho. Um robalinho. Bem. Mas então vou levê-lo. Um robalinho. 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 Uh-huh-uh-uh Uh-huh-uh-uh E aí está. Este também está no meio da parda. E aí está. Com calma. Com calma. E olha como esquecer de camaruleiro. Com calma. Com calma. Com calma. Com calma. Com calma. Quase, 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 quase. Olha. Já saiu. E o nosso peixe... Uma linda tainha. Bem gorda. Bem grande. E nos deu uma luta impressionante. E vai lá. Com a Nails? Com a Nails? Acabou aqui bem. Acabou nos três. Posso te filmar? Não há problema. Não, não, não. Acabaram de chegar a Nails a experimentar hoje, não é? É a primeira vez que estás a experimentar a Nails. É a primeira vez. Hoje é o primeiro dia. Até já estava aí a sair daqui um bocadinho desiludido porque não estava a dar nada. Não? Também o tempo que não está a ajudar. Não, está muito vento. Esticou a linha. Exatamente. E vai lá. Esta deve ter puxado. Hã? Deve ter puxado. Puxou, puxou. Puxou. Continuação, força. Eu acho que por hoje também já está. Hoje vou-lhe estar bem às Nails mas vai ser em Nascido Cavaleiro logo à tarde. É? Força. Vou até lá. Mas pelo menos esticaste aqui e viste que ela funciona. Não, funciona, sim, sim. Eu sigo, eu conheço, não é? Eu sigo o canal. Obrigado. E pronto. Estava também na curiosidade de experimentar esta amostra. E já dá-me para ver que resulta. A tainha, não é? Não é perdedora. Pois não. Exatamente, exatamente. A tainhas. A tainhas a tirar-se à amostras, não. A tainhas à amostras isso não existe. Hum, é muito difícil. É a primeira vez que me saiu. Já me saiu aqui Lúcio Perca. Ah, pois, normal. É, robalinhos e tudo. Agora tainhas. Não, é a primeira vez e foi com isso. Aí que está. Prova. Bom, então aí a minha pesca acabou. São cerca de 10 horas mas há festa aqui na Terrinha e então vou ter com a família. Aqui os dois colegas estão a experimentar hoje as nails. Como vocês viram com sucesso. E o nosso vídeo acabou. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.